E o fim de semana de carnaval foi agitado na região. Os foliões lotaram as ruas e as praças das cidades onde a festa aconteceu. Muita música e alegria nas duas primeiras noites de folia. Em Bombinhas, as ruas se tornaram um mar de gente, ao som de muito samba e marchinhas de carnaval. Já em Porto Belo, o carnaval foi marcado pelo desfile e um show de fantasias chamaram a atenção. A praça também ficou lotada e os foliões aproveitaram para entrar no clima e se divertir.